Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT, você estava em rede nacional e agora seguimos juntos com as notícias locais que são importantes para a nossa vida. Eu sou Viviane Costa, é um prazer ter a sua companhia. Movimentação no acampamento de apoiadores do presidente Bolsonaro Cuidado redobrado no fim do ano para não ser vítima de ladrões, um homem já teve a casa invadida quatro vezes, Kátia Gomes Um assalto no mínimo curioso, um ladrão roubou outro ladrão? Mônica Vieira Isso mesmo Vivi, o segundo que roubou o primeiro ele pode ter aí 100 anos de perdão como diz o ditado, né? Já apostou na mega da virada, o prêmio passou de meio milhão de reais e ainda vamos te dar uma dica de diversão que até sexta-feira é de graça, o SESI Lab está imperdível. Vem comigo, o nosso jornal já está no ar. E quem passa pela área do quartel-general do Exército, onde apoiadores do presidente Bolsonaro montaram acampamento, já percebe que hoje o local está mais vazio. É que algumas pessoas que estavam acampadas já começaram a ir embora. O governador Ibanez Rocha disse ontem que o Exército Brasileiro garantiu ao governo do Distrito Federal que o acampamento seria desmontado até o fim da semana. Então hoje cedinho, nossa equipe foi lá ver como é que está a movimentação.